Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com nova durante a visita a Cefestado e a Sinha Pura, no Malagia, investidor Barra Cacaragma Investe Timor-Leste. No nosso estado, o Governo Constitucional reconhece o desenvolvimento Cairala Sarana-Gushmão e o processo de desenvolvimento Gritter Sunrise, do Irmã e do Acompanhamento. Presidente da República, o seu Governo, se o subsídio fim do ano, o dólar atostrua, vai beneficiar o reclamante a Cira. Presidente da República, José Ramos Horta, o seu primeiro-ministro, Tauru Matandrua, no Ministério Implementador Cira, tem que selo Família Cira, nebe Naran, tamai a lista da reclamação, ba subsídio dólar atostrua, ca subsídio fim do ano. Nebe Dadão, né, Governo Farreona, ba beneficiar o Cira, nebe Moris Vulnerável, no vencimento mensal, menos o Cidólar atostrua, né. Chefe Estado considera, funcionário público Cira, tem que ralo serviço tuir lei, nuné, labele viola cidadão Cira, né direito, ba subsídio dólar atostrua, né. Lá, né, Governo tem que arrepio, se é coitado, é, mas, né, lá, tá, o Naran, tam, bá, lá, tem, né, ele, aldeia, dó, cló, lá, tem, le, sura, lá, ia, televisão, pra, rona, informação. Então, Governo tem que ator, fuandia, aclarandia, para, arre, né, la, boleteta, que, la, bele, fó, la, fó, lá, né, la, bele. A uso, vai, governo, vai, primeiro-ministro, Tauru Matandrua, que, né, é, ma, Laranlua, que, é, ma, dia, da, luma, ve, funcionários, zera, ma, que, inventa, leis, cera, e, te, colhi, a carrega, o primeiro-ministro, e, até, te, quer, ló, é, tem que, fó, va, zera, tem que, selo. Coitado, é, mas, zera, ele é fó, né, ato, tu, ma, idil, e, tu, ma, exa, e, a quarta semana, né, diretor-geral, administração, finanças, ministério, solidariedade social, no, inclusão, declara, governo, sei lá, simu, ona, lista e reclamante, ba, subsídio, fim do ano, tamba, dadau, né, pagamento, la, o, ona. Nune, uma caisira, ne, benaran, la, ira, lista, pagamento, governo, sei lá, bele, selo, tamba, tempo, limitado, no, teto, fiscal, tinan, ri, honrua, ruanulo, ressin, rua, se, itaca, ira, loran, tolu, nulo, ressin, ida, fulano, dezembro, né. Orçamento, ne, be, governo, prevê, ba, subsídio, fim do ano, né, hamutuk, dólar, americano, tokon, hitu, pontualu, no, beneficiário, si, ra, i, a, território, timor, laran, tomak, hamutuk, ri, hon, atus, tolu, tolu, nulo, ressin, sia, liu. Bem-vinda, Ximenez, aderito Ximenez, gemen. Presidente da República, se promulga, orçamento geral, estadunidão, ri, ruanulo, rassin, tolu, ma, bela, inclui, fundo, veterano. Presidente da República, se deramos orta a quarta semana, né, bolo Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, o de colia, quanaba promulgação, orçamento geral, estadunidão, tinerin, ruanulo, centolo, no mos fundo veterano, romontante, bilhão, ida, nebe Tribunal Recurso, declara inconstitucional. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, ateten, Presidente da República, o Tribunal Recurso, exerce, serne a poder, ter Constituição, o de fote, qualquer decisão, estadunian. Aniceto Guterres, com a promulgação, orçamento, nebe, nina parte, ida, tribunal declara inconstitucional, nina, o verbo, ida, com a, o fundo veterano, nina, e, Caracalacoi, Presidente da República, o Tribunal, exerce, serne, nina, poder Constitucional, por Constituição, decisão, tribunal, ne, prevalece, outro, qualquer decisão, estadunian. Também, a Caracalacoi, já que o Tribunal, o decreto, não é inconstitucional, o fundo, não é, fica sem efeito, fica sem efeito, mas a declaração de inconstitucionalidade, no fundo, não é, afeta o orçamento, e o Presidente da República, hoje, no Rai, nem se promulga o orçamento do Estado, com a reserva, hoje, inconstitucional, reserva, e, não é, o Presidente da República, promulga o orçamento, excepto, e, e, tribunal, declara inconstitucional, não é, e, não é, o Presidente da República, não é, obrigatoriamente, tem efeito, não é, para, fica mais claro. Sim, não é, o orçamento, não é, o orçamento, não é, não é, o orçamento do Estado, menos um bilhão, não é, não é, parece, não é, aritmética, matemática, não é, não é, não é, não é, não é, o total orçamento, é, o número exato, não é, e o valor, não é, o valor. A Neseto, Gutiérrez, é, a tutaña, mas, que tribunal, recurso, declara inconstitucional, o orçamento, do Fundo Veteraniano, mas também lhe ataca d'álam para o governo a defuta medida, sendo que a solução da questão refere. E a lorança no recinto do Fulano Tribunal de Recursos declara Fundo Combatente e Libertação Nacional no governo cria o orçamento ratificativo Tineringrua Ruanul Resinroa, no continuo a proposta do ZE Tineringrua Ruanul Resinroa, inconstitucional, também a violação da princípio de proporcionalidade e utilização de recursos naturais nebe justa no igualitária respectivamente e artigo ida no atos ida tolunulo recensiar Rússia Constituição. Adérito Simenis, bem-vindo Simenis Tchêmen. Durante visitas a Festa de Singapura na Malaysia, investidor Baraka Karakmai investe e Timor-Leste. Presidente da República José Ramuzorta e Reter-Sane Tói Ricas Timor-Leste já foi nalá visita a Estado e a Singapura na Malaysia durante a semana ida. Durante a Singapura Ramuzorta a Sornelomólogo Presidente da República de Singapura Halima Yaqub Primeiro-Ministro Singapura Investor Sira no Entidade Sira Serotan. Rússia Singapura se o Estado continua a lalá visita a trabalho na Malaysia. A Sornelomólogo a Primeiro-Ministro Malaysia Anwar Ibrahim no Liru em Malaysia rode a met em relação bilateral. No Né ligo-se conferência da imprensa se o Estado José Ramuzorta explica durante a lalá visita a Estado no visita a trabalho e a Singapura na Malaysia investidor Baraka maquia interesse a tomar investimento a Timor-Leste e o setor em Malaysia aumenta investidor Lubukida Baraka e a Malaysia interessado a tomar Iene laos aguaradei fula a Rússia lara na sira o contato em Sira buca atual investimentos incluindo a área energia a área transporte marítimo a área agricultura em Boas Alenov Sira Car Hare tanto o resultado do dia via nação ruana mas que viajem formalmente para a Malaysia nesse polo e a categoria visita privada claro nós privados se de cima guardaram o aeroporto encontram o rei rei Rássig mas que na minha agenda vai vai ele o rei fula lukida mas bela prepara a agenda e muda aquele programa para sim a delegação visita estado presidente republicanian e a singapura Rahu e alaron nén toleram san lura sem ida ful nén no continua alavisita trabalho para a Malásia antes de presidente república geramos orta alavisita estado para a indonésia austrália estados unidos américa camboza no portugal aderito simenis benvinda simenis GMN sanana RTL artigo atos ida tolo nulo resensia nebe qualia con abar recurso natural fundo para combatentes libertação nacional ne governo taue orçamento ratificativo tineringrua rua nulo resensia no continua taue proposta oze tineringrua ruanulu resensia tolu homontante dolar americano bilion idam haula veteran haula tuta tenona quando atubas sai veteran nente bar resistu haula resiste haula belbola belbola veterano atubas resistu karek so sir nebe hau kunyese de veterano dunia sir hudu heta on diploma rumor sir kaze her maes konna ba inconstitucionalidade hau idone hau hakruk ba tribunal tambah hatudu da da kona haret huir lei num período todo o sistema. Agora é o quê? E de lá de viajou. Não é uma exempla de que temos que ir à todos do canal e que ir para a Rua, a juiciar a começar, agora é estar no estado, não é nada restado. Não é que ir a makladeia, tem que ir a kladadeia, lá hoje está com matado, está com matado. Não é? ao Tribunal Judiciário e ao Compreendente Peves, ao Compreendente Peves, também só. E por favor, um rão na moça, eu diria, e pá, sou só. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, o Rory, o Fosay, a decisão de ver os teves. Antes do governo do orçamento, o Fundo Veterano, a sua apoia à Combatente Libertação Nacional, no grau R$ 0,3, no R$ 4,7 e na área social, educação, saúde e emprego no selo, que retém rendimento. O Fundo Veterano, a montante bilhão IDA, a sua previsão do orçamento retificativo, retém promulgação com o ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a lorança nulo recingualu, fulano maiutinane, molo com o mandato remata. Aderete Semenes, bem-vinda Semenes, GMN. Oitavo Governo Constitucional reconhece o envolvimento do Querela Sarna Guzmão e o processo de desenvolvimento, grita a santaes. Questão negatou-se o ministro Petróleo no Mineral, Vitor da Consenção Soares, onde clarifica o público, relaciona com a notícia nebepublika e a mídia online baloncatat, Governo, R$ 0,3, no processo de desenvolvimento, grita a santaes. Vitor da Consenção, R$ 0,3, no processo de desenvolvimento, grita a santaes. Governo, lá o turde, serviço nebê, chefe negociador principal de limitação fronteira marítima, que irá lá, Xanana Guzmão, decidir. Tu é governante, né? Serviço Sira Nível Técnico, sempre consulta o Xanana Guzmão, no líder Xiracelo, a tubele e a solução de IAC para desenvolvimento, grita a santaes, nebecei lor e benefício para o povo no Estado Timor-Leste. Tenho a mão boa Xanana, mas cá, no LUP, 2020, depois do governo, a tomada de posse, depois das decisões de reestrutura, N � � � � � � �lersik, positiva. Resigna-não. E, portanto... Nیا resigna-não, esboa, tudo, né be, outúhalo, né decidido tinha. Nenha, mank halo, tinha tratado, sirno, Godu, lei, regra, sirno, e, agora, down, é, governou serviço... tuir, saída, mak Survey Nhiwa,cking aqui, não é, produto, né, be然後 tudo, hein,owski em vendанный. E, tamb operateane, nè, na gove en Gouveirro, né, halo, boa небé, quem é,amat oceans, tangible, para 뭐야,ultura, decidir perto, halo. Minha objetivo, solamente vendedor, o benefício para o povo, para o Estado. Não, técnico, quando há necessidade. Mas não é partido político, plataforma, deputados. Não é técnico, não é consulta, não é livre. Então, a decisão, a fila fala para o técnico, mas tem que decidir. E nesse governo, o governo atua segura, e tem enquadramento legal, tratado bilateral entre o governo austríaco e o timor-leste e o ralo, atua segura. Além de, o ministro do Petróleo e o Mineral Mós atualiza a discussão bilateral com a bagulita ar-sanrais entre o timor-leste e a Austrália para enquadramentos legais no fiscais e ao progresso significativo. Esboço enquadramento fiscais, Estado-Rua decide no concorda com o de 8% atos ida, e o timor-leste não tem regime fiscal, lei imposto não lei tributária. Felicitas, Borges, Agustinho da Costa, Jemen. Parlamento Nasional, Hili Virgilio da Silva Guterres, o Provedor Direitos Humanos no Justiça. Lihusi plenária segunda semana, Parlamento Nasional, haliu eleição hodihili Provedoria fomba periodo tinanrihunrua Ruanulu Resinrua, rihunrua Ruanulu Resinen, hoditroca atual Provedora Direitos Humanos no Justiça, Zezunia Maria Ferreira Gomes. Eleição nebe Parlamento Nasional, haliu bua candidato bua Provedor Direitos Humanos no Justiça, Hamutuk Nain Lima, composto husi atual presidente Conselho Imprensa, Virgilio da Silva Guterres, Ivo Colimau Costa, Horacio Almeida, Nelson Filomeno Rego de Jesus, no Carmen Joela Pereira. Husi candidato Nain Lima, Parlamento Nasional, Hili Virgilio da Silva Guterres, sai Provedor Direitos Humanos no Justiça ba periodo tinanrihunrua Ruanulu Resinen, hoditroca atual Nulo Resinen, Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, Jemen. O Parlamento Nacional questiona inconsistência presidente de autoridade e município de lei tambal halo ordenamento e a mercado sira. Relaciona o ordenamento e a mercado sira e a capital de lei nivela organizado, no vendedor barra continua halo negocio e redala nini rode ocupa trotoar leten no ramoço engaurafamento. O situação ne, Parlamento Nacional questiona inconsistência presidente e autoridade município dele tambalá organiza vendedor sira atufa ansasang e a mercado. Vendedor sira tem que ocupa trotoar o dehalo negocio mas que trotoar ne atufacilita a cidadão ne be la oaim. presidente e inconsistência nós o ordenamento de mercados e tarefa de mercados sira a vida de Itona e agora trotoar sira na cónu ou ema faan ema faan nasibuncus ema faan ema faan esboa e ema faan itarega ema trotoar ne ema faan a terra Agora, nós ocupamos a estrada, e agora, a carreta será levante para nós. A gente tem que ver se a situação que está em ordem. Deputada bancada frente mudança, com a autoridade do município Dili, atuando o controle regular do vendedor será nos negócios e a área de Campo Baru Comoro, também cria isso e a área de Fere. Hatamba, que está um ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, promete ser atuando a informação do presidente da autoridade do município Dili. Tempo Liba, informa que é a senhora presidente da autoridade do município Dili, para fazer questão de informação, e nós temos solução, nós temos a informação da senhora autoridade do município Dili. A área de B, durante o ano, o vendedor será ocupa o dehalo o negócio, Mac Odiang, Rotunda, Elem Loi Delta, Campo Baru Comoro, no Fatin Selogtang. Felicitas Borges, Zami dos Santos, GMN. Governo pronto ao ajustamento do fundo veterano, no Tribunal Recurso declara inconstitucional. O Tribunal Recurso declara fundo para combatentes de libertação nacional no governo tal e orçamento ratificativo de na região rural e sem rua. No continuo tal e proposta Orçamento Geral do Estado de na região rural e sem tolo inconstitucional, também considera viola a Constituição Ardetele, artigo atuído a torno recensia, no recurso natural. Relaciona com a declaração do Tribunal Recurso Nianê, portavoz do governo, Fidelis Manoel Leite Magalhães Ateten, governo se colabora com o órgão soberano roto atuído o ajustamento do fundo veterano remontante Bilhão Nianê. Cada órgão de soberania é em uma canada. O Tribunal tem a decisão, tanto a corra do Tribunal Nian, de um ataque e a inconstitucionalidade para o fundo referem. Depois do Nianê, claro, o Tribunal tem a falar com a excelência presidente da República, da ONU Nianê, se parte do governo Itahim, quando hira a presidência da República atuído o parlamento, claro, sempre a comunicação entre o Tribunal, o Parlamento, a excelência presidente da República, no governo Horácio, e disse a ela o bototo para que Itabele continue na Fátima e a orçamento para 2023 e a orçamento. Então, o que é isso? É uma solicitação pedido para a fiscalização para a constitucionalidade para a lei ida, para a norma ida, tanto antes, preventiva ou sucessiva. não é nesse exercício vai bem que o poder constitucional será. Não é para o governo e ainda se ralou o ajustamento se era necessário para a comunicação toda. Mas que o fundo veterano não é inconstitucional, mas bem, se ela implica orçamento geral do Estado tinha 9, nebelhará o Né e há uma mesa a Gabinete do Presidente da República atu promulga ou veta ter competências e festar o Né. Excelência presidente da República que você confirma e o aeroporto que está, excelência presidente da República agora, atu, ita Né, o ritmo de desenvolvimento não é velha para. Então, o contexto é, o o o a posição do que o chefe está forte e não é reflexo para o processo roto. Então, isso é serviço muito, o órgão de soberania é serviço muito para que isso há um esforço para a solução para a situação iraquinha. Antes, o governo estava o orçamento e o fundo veterano de Orazão de Apoio a Combatentes de Libertação Nacional no grau Rússi 0.3 no Rússi grau 4.7 e a área social educação saúde e emprego no CELUCTAN nebebele retem rendimento. Fundo veterano remontante bilhão unida nebeprevê e orçamento retificativo tina né retem promulgação o ex-presidente da república Francisco Guterres Lolo e a Loro senhora senual fulano maio tina né molo comandato remata. Agostinho da Costa ZMN. Em Máxedor Sina e a Timor-Leste despede que irá lançar na Nismã. Embaixador Sina e a Timor-Leste Sian Jangou ralou despedida ao presidente do partido SINN-RT Caírala Sananusmão e a sede do partido SINN-RT Bairro dos Greios Dilim. A fãsor mutu Caírala Sananusmão Rússiba Sian Jangou a tu contínua ralou saída mcdurantane embaixador ralou e a Timor-Leste a tu relação entre a China e a nação Seluk e a Timor-Leste Embaixador Sian Jangou mos e a esperança mas que ni rússico na Timor-Leste mai be espera Timor-Leste e a sucesso no desenvolvimento beléla na Fátima Uen. Eu acredito que se você se 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 postar em outras países você vai fazer tudo o que você fez aqui na Timor-Leste e as pessoas vão te amo e a relação entre países e China vai fortaleza e fortaleza Eu espero que eu posso fazer algo para Timor-Leste que eu vou postar no futuro e eu desejo que Timor-Leste prosperidade e desenvolvedor e eu espero que você possa visitar esse país que postar no futuro nós esperamos sim ok ok obrigado 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 a fãng remata embaixador China e Timor-Leste Xeang Dengou entrega presente para cairá la sana nos mãos a nessa vaso no quadro ida ne berraqueira que aleita China roninha significado boa sorte Jimmy Fernandes de Vial da Costa de Emen esposa ex-presidente da república Cidale Muzinho Guterres preocupa também comunidade e município Otauro se Tauro agora se lhe tem dificulta comunidade de morrer xilor lor agora a Tauro parte os falicotos ninhamay e suco macadade o biquel ninham nem os falicotos ninhamay tabo chileber confirma dia que lhe estão autor dade local xira bagora romos bá mai dia que lhe bat pano e nabane problema do nhe nhe uluquedas nhe bê anu catagor ator mons municipiona pronto autoridade xira bele serviço di aglio bele haremos apoio se goberno central no mons belgo itania parcero xira ne bê maca serviço babemos sobre bemos ninham para turun bele hal o net mudança i ator anu i edilimos bê problema bê problema bô têve maca la osi be are rurale mabit edilá ramos barra maxi a sor o desafio bat o bê mons atamba preocupação presidente timor-leste carlos pelo impromete fulano fulano fevereiro tina no comunidade município ator belé acessa on bê mos tênis o pula tolu bakoto ita lançar projete melhoramento ita ataro vilia ataro vila espero que que polan tolu rata nene ita bele completa o projete melhoramento ataro vila melhora ataro vila significa beto e uma e um rotot e contador ataro fevereiro março ita bele conclui servicione para ser o tonto e a capital posto a Tauroni se revela esse seba e quando conclui a gente recrutou para a operação que não tem o sistema como deve ser que a gente tem o sistema que tem o sistema que a gente tem a responsabilidade para a gente então, a gente vai acompanhar a gente parceira que a gente vai dar o município é Tauri e Suculeima composto do Sissuco, Malmeta Vila Makili, Makadadi Beloi no Bikeli Abraão Amorau, Dilma Suzeite e Xiamen Governo comemora a Loro Nacional Taiz Badahulu com o tema Loro e Comunidade Adomi Taiz E a Fulanzaneiro Tinarim Rua no Loresen Rua Parlamento Nacional a Loro Resolução Ida onde aprova Loro Seno Loresen Rat fulano dezembro sai nudo Loro Nacional Batais e Timor-Leste no Loro Refere sai Loro Especial no História da Huluk Batais e Timor-Leste tamba Timor retangona privilégio Bote e Hamundo no Né e a Quarta Semana Né Governo Lihúse Secretário de Estado Arte e Cultura realiza seminário Rotema Loro Comunidade Adomi Taiz Rode Comemora Loro Nacional Taiz Badahulu e Timor-Leste Desafio Né Bé que bote Loro Sareta para Soro Taiz Mé Bé e te colhi a conva Taiz original que a Taiz tradicional Taiz Né Bé é uma clássica Tantaiz Né Né sus artébes e tem inanfeto a Soro Tamba Governo tem que politica de Né Bé tem que ralo politica Né Bé Maca Haré Bahia necessidade e tem comunidade Né Beliluba e na Soro na Sira Sérima gober natural E o momento Né e está Hamri que não representa o Comitê Nacional Patrimônio Cultural Timor-Leste a cara que nós foi a pano embalou o Ministério Relevantes Ato começa a política Cuda Aijores Identifica Aijores Né Bé Focores Bá Itania Inansor Né e Municípios Roto Ato começa Cuda Cabas Política Cuda Cabas Ato Bele Fó Nafatin Conto Né Samba Inansor Né Sira Hori Cida Labela Laco Vontade Hori Soro Itania Taiz Original Também Ata 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 País Original In Proceso Nere Bukida O ensame que mistura cores é muito fácil. O ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil. O ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil. O ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil, mas o ensame que mistura cores é muito fácil. Uma equipe aí, já é uma lei, mas como vai preparar, preparar para o presidente da Laveira. A minha encontro, não vai, 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 mas como vai o presidente da Laveira. Governante Nehatutan, razão governo prevê fundo veterano, e o orçamento retificativo no orçamento do Estado, que facilita o veterano com o grau 027, também com o salário mensal, que é o veterano com o grau 8. E o orçamento retificativo no orçamento do Estado, que não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A base de apoio, não é oáo腳o. Tem tempo, quando se chama, não sei, mas a base de apoio é muito maior. A indonesí, sim, é o último demônio de ter vacuna, mas não é. Tem ele que se Generator, não dá e cesser o problema. Como você tem como seguir o problema, é assim. Então, nósationistas rocketistas, também tem como reincorenciais e váter. Os mecanismos da Fidelis Manoel Leite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto